Eu estou finalizando mais essa fofurice, esse é o Jesus levando a cruz, eu utilizei o giz pastel oleoso para estar fazendo esses acabamentos de pintura, ainda falta finalizar o rosto, vou pintar o preto, colocar o pingo de luz e fazer a pintura do rostinho, mas todo o resto já está pronto, e falta também colocar a base, que é a parte que eu coloco abaixo de toda a peça quando ela está concluída, ele está um total de altura de 80 centímetros e a largura de 65, que é para a contação de história, a professora nos pediu assim, e temos outras peças também que eu vou estar mostrando para vocês, são várias fases de Jesus, Jesus na cruz, Jesus ressuscitado, e assim eu vou mostrando a cada um, cada um que eu for aprontando, vou mostrar aqui ele já todo concluído, ok? E esse é mais um personagem do visual que eu estou fazendo, são três tipos de Jesus, e esse aqui é o Jesus em glória, ele nas nuvens, como você vê aqui eu fiz essa sequência de nuvens, sombreada com giz pastel azul, e aqui é a roupa do Jesus, nas mãos eu coloquei essa marquinha, ok? E o Jesus está feliz, e aqui é o Jesus representando o Jesus em glória, né? E assim ficou a peça completa, eu vou estar mostrando aqui algumas fotos que dá a conclusão desse visual, ok? E aqui é o Jesus, 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 Legenda Adriana Zanotto